Um professor, ele doou um prédio de 25 milhões em postos de caudas para a USP, Universidade de São Paulo. O dinheiro deve ir para um fundo universitário. O imóvel era herança da família. Põe no ar. O doador do prédio para a Universidade de São Paulo é Estélio Marras, de 54 anos. Antropólogo e professor, ele deixou em vida o imóvel como herança ao fundo patrimonial da universidade. E já é a maior contribuição já feita desde a criação do fundo em 2021. Esta doação é chamada de legado solidário. O prédio está na família do professor há várias gerações. Em entrevista ao Estado de Minas, ele disse Fui um milionário sem realmente ser. Gastei muito para regularizar a documentação do prédio, impostos, custos advocatícios. Para doar, eu precisava que o imóvel estivesse registrado em meu nome. Os fundos patrimoniais filantrópicos foram regulamentados pela Lei 13.800, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em 2019. Aí você doaria? Você que está me vendo. Você doaria ou não? Esse homem, ele fala, ó, eu vou fazer a minha vontade e pronto, acabou. E aí Obrigado.